Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cami e hoje eu estou num cenário diferente e fazendo um tipo diferente de vídeo e na verdade é um vlog. Então vamos lá. Quero mostrar para vocês o que chegou por aqui nesses 15 dias. Hoje é dia... não, não deu 15 dias ainda. Hoje é dia... 10 eu acho. Então nesses 10 dias eu quero mostrar o que chegou aqui em casa para vocês, para não falar demais para não ficar um vídeo gigantesco, né? Porque os meus vídeos de recebidos tem meses que quase não chega nada, mas tem meses que só por Deus, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Estou com os meus livrinhos aqui, então. E de troca no Scooby veio Dama da Meia-Noite, que é o primeiro dessa trilogia dos Artifícios das Trevas. É a mais recente lançada pela Cassandra Clare e eu estou tentando colecionar todos os livros dela antes de ler. Sou dessas que quero ter todos e nem sei ainda se vou gostar, né? Mas enfim, esse aqui eu já comprei pela Submarine e vou mostrar provavelmente quando chegar no próximo vlog. O terceiro e o segundo ainda não tem. Quem tiver para trocar, já sabe. Chegou também aqui de uma autora nacional, Dr. Pest, que é um livro de romance que parece ser muito legal. Acredito que seja meio que ambientado no hospital, porque ele é médico, e também em faculdade, alguma coisa assim, porque o ex dela vai dar aula de medicina para ela e ela achou que já tinha esquecido o passado e ele ressurge. Então parece muito legal. E é um livrão, gente, 600 e poucas páginas, olha só. Mas parece muito bom. Aí troquei no Scooby também e que troca, minha gente. Saga Lux. Olha só. Esses três livros aqui. Agora só falta o último. Eu tinha o primeiro, Obsidiana. Eu li, gostei muito. Eu tenho parceria com a editora, mas até eu solicitar cada um ia demorar, né? Porque tinha os lançamentos e tal. E eu pensei também que é tão ruim fazer resenha de livro que é segundo, terceiro das séries sem dar spoiler. Eu não gosto de dar spoiler na resenha. Então acabou que eu achei melhor eu comprar ou trocar e eu consegui trocar no Scooby os três. Onyx, Opala e Originais. E agora só falta opostos. E mais um livro de Cassandra Clare, Cidade de Vidro. Esse eu troquei com uma amiga minha. Opa, livros caindo. E troquei com uma amiga minha. Então eu decidi, sabe o que, gente? Que eu vou fazer a coleção assim. Então eu decidi que eu vou fazer a coleção da Cassandra Clare desse jeito que eu tenho mesmo. Mas pra mim não ter que trocar o primeiro e o segundo vai ser a edição holográfica, né? Aquela azul com os dois primeiros e o resto eu vou colecionar normal. Opa! E o resto eu vou colecionar normal. E o que acabou de chegar aqui do correio, troca do Scooby também, foi esse romance de época da Suzane Enoch. Herói nas Highlands. Tá novinho, é o primeiro da série. E eu nunca li nada dela. Não sei desses Highlands aqui. Todo mundo ama. Então eu não sei. Se for bom, vocês me contem aí nos comentários que eu quero saber. Pra eu poder adicionar os desejados todos os outros livros dessa série e os livros dela. Não sei se eu vou gostar. Espero que eu goste, né, gente? Então é isso que chegou aqui. E depois eu volto com mais coisinhas pra vocês. Oi, gente. Voltei. Hoje é dia 11 de abril. E quero mostrar pra vocês as minhas leituras em andamento, que não são poucas. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Comecei a ler primeiro Quando as Estrelas Caem. Até tava lendo ele no Kindle. Não tá marcado nada aqui. Li um pouquinho dele, mas muito pouco. Não tem como dizer alguma coisa pra vocês. Mas é meio que ficção científica, com romance. Talvez tenha um pouco de fantasia. Não sei. Mas a capa é bem linda, né? Aí eu peguei outro livro que eu precisava ler antes. Que foi Os Eternos. Então eu abandonei o outro. Até porque os dois são ficção científica. E escrito pela mesma autora. Uma das autoras... A autora que escreveu esse daqui... Não. As duas? As duas escreveram. Olha só que coincidência. Eu nem sabia disso depois que eu descobri. Então não tem como ler dois livros do mesmo gênero ao mesmo tempo. Que confunde tudo a cabeça. Só que eu li o quê? Duas. Talvez nem li o primeiro capítulo ainda. Porque eu não tô me prendendo a leitura nenhuma. Não sei o que tá acontecendo. Mas enfim. Aí não li, né? Aí eu peguei esse lindo aqui. Da sereia. Tô lendo bem aos poucos. Uma meta por dia. Bem pouquinha. Devo acabar, né? Até o final do mês. Bem antes do final do mês. Acho que vai acabar. Não demora muito pra acabar. Não vou comentar nada sobre. Depois eu falo pra vocês o que eu achei. Né? Sem comentários. E o último que eu peguei pra ler foi o que veio na caixinha da VIB. Paciente silenciosa. Esse é o que mais flui. Porque ele é thriller psicológico, né? Então você quer devorar e descobrir o que aconteceu com a pessoa. O que está acontecendo. Não vou contar muito pra vocês. Porque esse vídeo é só pra mostrar. Não é nem pra contar nada, né? Então esse. E aí? No Kindle. Gente, a minha capinha tá horrível. Não. Olha isso. Ela tá detonada. Como a Ju falou do Núvel Literário. Parece que ela passou pela Guerra dos 100 anos. Parece mesmo, né? Porque olha. Jesus é morto. E aqui dentro ela tá descolando. Eu preciso urgente de uma capinha nova. Aí eu tô lendo aqui. Deixa eu falar pra vocês o que eu tô lendo. Tô lendo. Mundo em Caos. Uma leitura coletiva da Mel. Da Thaís e da Nath. A Nath é do Instagram. E as outras duas meninas são do YouTube. Vocês devem conhecer. E o menino do pijama listado eu peguei pra ler. Porque ele era curtinho. E eu tava sem ter o que ler no Kindle, né? Aí ele tá em 18%. E o Mundo em Caos tá em 16%. Eu não estou acompanhando a meta. Porque eu acabei dormindo, como sempre. Então essas são as leituras que eu estou fazendo no Kindle. E é isso, gente. Eu pretendo... O que que eu quero fazer? Eu pretendo terminar a Pequena Sereia. Deixa eu ver quantos dias deve ir mais. Mas eu vou contando tudo pra vocês nos vlogs, tá? Eu tô na página 121. Ainda são... Deixa eu ver. 213. Então faltam aí umas 100 páginas. Mas eu tô lendo aos poucos. Aí eu tô focando na Paciente Silenciosa. Que tá na página 67 ainda. E é bastante. Acho que é 345. Vou continuar lendo Mundo em Caos. O Menino do Pijama Listrado eu dei uma abandonada. E daí Os Eternos eu quero ler depois. E por último, Quando as Estrelas Caem. Mas eu ainda tenho mais outros livros ali que eu preciso ler. Mas é isso que eu vou ler por enquanto. Então eu fico por aqui. E depois... Oi gente, voltei. Hoje dia 12. Aniversário do Enzo. 3 anos de muito amor. Ai, como está crescendo meu bebezinho. Não tenho mais bebê em casa, gente. Passa muito rápido. Sou aqui de pijama ainda. Com a cara lavada. Com o cabelinho de mamusca. Porque... Quero ver se ele fica enrolado. Eu sempre faço isso. Mas geralmente eu faço um coque só. E dá super certo. Hoje eu fiz dois coquinhos. Um pra cada lado pra dormir. Então vamos ver como é que vai ficar o meu cabelo depois. Eu mostro pra vocês mais tarde. Ai, sentei um pouco aqui na sala. Tem muitas coisas pra fazer hoje. À noite a gente vai fazer um bolinho pra ele. Da Patrulha Canina. Então eu quero encher uns balões. Mais tarde, a tarde. Quero... Colar a decoração na parede. Daí tem que pegar bolo. Tem que pegar saludinho. Então se eu sinto em... Olha, o dia vai ser cheio hoje. Não sei se eu vou conseguir mostrar alguma coisa pra vocês. Mas... Quero mostrar pra vocês mais coisas que chegaram por aqui de livros. E eu acho que eu deixei sem mostrar alguma coisa também que chegou antes. Minha cadeira aqui, que eu amo. Minha poltrona. Troquei de lugar. Tava lá atrás no meu cantinho dos livros. Que é onde fica a estante. E agora... Sobrou espaço aqui na sala. E eu coloquei na sala. Ai... E agora eu posso ler. Porque eu me senti isolada. Porque lá no final da casa... E o meu marido e o meu filho ficam aqui na sala. Que é, tipo... Na entrada da casa. Então eu me senti isolada. Eu não queria ficar lá sozinha. Vocês me entendem? Então... Aqui... Agora cabe... Ó... Coube aqui. Só precisa de um puff pra erguer os pés. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde eu vou deixar os livros. Agora eu levei pro quarto. Mas aqui é onde eu vou deixar os livros que eu tô lendo. Aqui é só a decoração. E aqui é o painel. Novo. Que a gente fez. Aqui eu tô fazendo uma arrumação das minhas flores pra foto. Eu não gosto muito dessa caixinha. Então eu comprei uma cestinha de Páscoa. Rosa. E eu vou transferir todas elas pra cá pra ver se dá certo. Se vai ficar bom. Ali em cima já tem outras. Eu gostei mais daquele tipo de cestinha. Mas como eu não encontrei esse ano, eu peguei essa aqui. E vamos ver se vai dar certo. Aqui eu mudei também. Eu vou pôr a cestinha, acho que ali atrás. Pra ficar legal. E eu vou reorganizar a mesa aqui. Aqui é onde eu estou deixando. Vou te mostrar mais ou menos pra vocês. Aqui é onde ficam os livros que eu preciso ler. Tem só três, porque o resto tá tudo espalhado pela casa que eu tô lendo. Aqui as leituras do mês. Os meus quadrinhos. E aqui os recebidos do mês. Que eu tô deixando desse lado, porque daí eu preciso gravar vídeo. Tira foto, às vezes. Então eu deixo ele separado. E anoto tudo num caderno. Se vocês quiserem ver meu caderno. Bom, vou mostrar já pra vocês o meu caderno. Como que eu faço. Ai, como a mão só é terrível, né? Vamos ver como é que ficou. Olha, controle de livros. No começo eu capixei muito, né? Aí os dois livros pra ler em 2019. Eu sorteio um no mês e faço um xizinho. Quando eu... Os projetos de leitura. Aqui eu vou anotando todas as leituras. Eu uso Scooby também, mas eu gosto muito de anotar. Então, aí janeiro. Eu fiz assim. As leituras do mês de janeiro. Que eu li muito. Nem coube numa página. Aí o que chegou em janeiro. Aí fevereiro. Leituras do mês e book haul. Aí março a mesma coisa. Leituras do mês. Book haul do mês. E abril agora. Leituras do mês. Que eu li pouco. E o book haul. As coisinhas que chegaram por aqui. E uso mais um projetinho ali, ó. Aí eu anoto do lado o que que eu comprei. O que que veio de editora. O que que eu troquei no Scooby, né? Tipo isso. Deixa eu mostrar pra vocês o que vocês ainda não viram. Que chegou por aqui. Esse mês eu não vou fazer vídeo de book haul. Provavelmente vou mostrar tudo pra vocês em vlog. Então, vamos lá. Esses aqui eu já tinha mostrado, né? Dama da Meia Noite eu mostrei. Acho que já, né? Então, chegou o Rainha do Árido da Escuridão. Que eu comprei no Submarino. Tava uma mega promo. Nem abri ainda, gente. Ele é enorme. E eu paguei 13 e pouquinho nele com o frete. Era uma oferta do dia. Então, valeu super, super a pena, né? The Chase. Que é daquela autora L. Kennedy. Dos Amores Improváveis. Que é o Acor do Erro e tal. Eu não tenho. Eu nunca tinha lido e eu li esse. Eu gostei. É bem legal. É um spin-off da série, na verdade. Esse aqui que eu não mostrei. Porque eu já li. Então, tava na outra parte. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas é Até Onde o Amor Alcança, do Júlio. Herman. É lindo esse livro, gente. É por amor mesmo. E por dentro ele é todo lindo. Eu já fiz um post com o Cotes dele. Lá no Instagram. Se vocês não me seguem, me sigam lá. E vão lá ver minhas resenhas. Eu posto tudo lá. Todos os livros que eu leio estão lá. Eu trago apenas alguns pro YouTube. Porque o meu foco é o Instagram mesmo. Então, olha gente. E a playlist é maravilhosa. Ela não tinha no Deezer quando eu comecei a ler. Então, eu criei uma playlist. Então, é só me procurar lá, Camila Justi. Que vai ter a playlist. Inclusive, playlist de pagode. Que eu adoro. Então, quem curte pagode. Músicas diversas. Eu descobri uma banda. Não sei se é banda, se é trio. Se é duplo. O que que é. Com essa playlist desse livro. Eu descobri Boyce Avenue. Que eu não conhecia. E eles fazem cover de milhões de músicas maravilhosas. Então, gostei demais. Voltei. Agora eu tô aqui no banheiro. Me arrumando o cabelo ainda. Eu não almei. Mas já fiz a maquiagem. Pra ficar pronta. Porque depois tem um monte de lugar pra ir. Pegar docinho. Pegar salgadinho. Pegar bolo. Essas coisas todas. E não vou soltar o cabelo até a noite. Ficaria linda e maravilhada. Assim. Agora eu vou mostrar pra vocês. O que eu usei no rosto. Eu sei que muita gente adora essa coisa de maquiagem. E eu queria falar mais disso no canal. Se vocês querem que eu fale mais sobre maquiagem. E essas outras coisas. Que não seja só livros. Vocês deixem nos comentários, por favor. Que eu vou entender. E curtam muito o vídeo. Que eu vou entender que vocês gostam disso. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei agora. Uma pequena bagunça. Mas, vamos lá. O que que eu usei na pele. Apliquei com a esponjinha úmida. Aquela de coxinha. Parece a Beauty Blender. Eu coloquei ali. E usei... Ah, eu guardei. A base. A base que eu usei foi essa daqui. Estúdio Fix. Da MAC. A minha é a MC15. A cor mais clara que tem. E ainda, às vezes, ela fica escura pra minha pele. E eu usei o corretivo. Também da MAC. O Prolonger. Que tá acabando. Mas, ele é muito bom. Eu adoro. Aí, eu usei o pó também. Estúdio Fix. Que também está acabando. Mas, faz muito tempo que eu tenho. Ele é MW Print. Aí, o que que eu usei? Bronzer. Esse aqui. Também. Da MAC. Eu amo essa cor. Faz muito tempo que eu tenho. E ele também já tá no fim. E eu vou usar até o fim. Porque até eu achar uma que fique boa pra minha pele. Demora. Na sobrancelha, eu usei essa paletinha da Ruby Rose. Que eu comprei aqui no shopping. Usei essa segunda cor aqui. Aí, eu usei de blush esse da Nars. Que é o orgasmo. Que é o mais famoso. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Essa cor aqui. E usei de sombra também esse aqui. Sombra com este. Vou esfumar. Passei esse aqui na sobrancelha. De manfradinho. E esse daqui foi que eu usei o bronzer. E esse foi o pincel do blush. Que eu amo de sereia. Acho muito lindo. Aí, eu usei o iluminador também. O Soft and Gentle. Que é maravilhoso. Vai durar a minha vida inteira. Fazer um pouquinho dele como sombra também. E usei com esse pincel. Aí, delineador nos olhos da Miss Rose. Rose, sei lá. Esse daqui eu passei embaixo do olho. Pra esfumar só. E de batom. Eu usei esse da NYX. Que é a cor. Não sei qual é a cor. Aqui. Napoleão. É muito bonita essa cor. E o aplicador eu achei muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, não vou conseguir. Ele é bem diferente. Ele é achatadinho. É muito fácil de aplicar. Muito bom. Para de cílios, eu usei essas duas da Eudora. Que uma é pra alongar. E a outra é pra dar volume. Que eu gosto bastante também. Então, foi isso que eu usei. Depois eu mostro de novo o resultado final. Chegou mais coisas aqui. E agora é uma compinha que eu fiz de bota. Vou abrir aqui. Pra vocês verem. Junto comigo. Comprei na Dafit. Tava uma promoção. Duas botas. Por... R$269. Eu achei, tipo... Mega barato. Então... Eu resolvi comprar. Agora vamos ver se eu vou gostar, né gente? Porque olhar só. Tem uma coisa. Agora... Pessoalmente. E provando. É outra. Uma é... Da Via Uno. Vamos ver. É coturna as duas. Bonitinha. Gostei até. Bem gostosinha. Depois eu vou provar pra vocês verem. Olha o que veio. Que legal. Ganhei uma coisinha. Não sei o que que é. E a outra é da Via Marte. Vamos ver. É coturna também. É quase igual, né? Só que esse aqui é marrom. O salto era baixo que eu queria. Não queria muito alto. Porque o filho tem que tá correndo atrás do filho, né? Então... Bem bom o salto. Bonitinhas. Mas são bem parecidinhas, né? Qual vocês gostaram mais? Da preta ou da marrom? Vou provar depois. Mostro pra vocês. Oi, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu tô lendo no momento. Esse livro aqui que veio na Vib. A Paciente Silenciosa. Eu estou na página 230. 230 e ontem eu dormia e lia ao mesmo tempo. Mas eu queria ler, ler, ler. Mas eu dormia. Ai, gente. É tão horrível quando acontece isso, né? Mas, enfim. Eu tinha muito sono e não conseguia. Aí, não consegui. Eu queria até terminar de ler. Mas impossível, né? Então eu tô lendo ele um pouquinho agora. E o livro é maravilhoso. Super instigante. Não dá vontade de parar de ler. Muito, muito bom. Então, ó. Depois eu conto pra vocês se eu gostei. Do final. Mas ele está muito bom. Ali temos o Alvin. Ali temos o livro da sereia que eu terminei ontem também. E não sei quando falarei mais pra vocês sobre o livro. Mas provavelmente vou falar num post no Instagram. Não sei se vou falar aqui no YouTube. Enfim. Continua minha leitura aqui. E ali nós temos os eternos que eu preciso ler. Que tá ali para mim ler. E ali está só a decoração. Porque aquele livro do Morro dos Vênus Suivantes eu já li. Mas o da Clarice eu não li de todas as crônicas. E eu quero fazer um projeto de leitura coletiva desse livro. Pra ler aos poucos. Porque senão eu vou acabar não lendo nunca, né? Então, enfim. Beijinhos e até mais. Então é isso, gente. Só vim aqui finalizar o vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Acompanhar um pouquinho da minha vida real. Das minhas leituras. Do que chegou por aqui. E já estou gravando outro vlog. Espero que vocês gostem de assistir vlog, né? Porque estou a louca do vlog. Enfim. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. E fique sempre por aqui. Um grande beijo. E tchau, tchau.